Música Hoje eu vou trazer uma receitinha muito fácil para vocês Que vocês vão amar, é um bolo recheado Então se você quer saber como que faz, é só acompanhar o vídeo Eu vou deixar todos os ingredientes na medida certinha na descrição do vídeo Então bora lá preparar Vou usar de 3 ovos, um pouquinho de água, uma xícara de açúcar, 250 gramas de farinha e o royal Então vamos lá preparar tudo na batedeira Ovos E uma xícara de açúcar E bater até ficar Você vai bater até ficar uma massa bem homogênea E depois a gente acrescenta os outros ingredientes Música 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 Como ficou super fofinho Eu deixei 35 minutos no forno a 200 graus E deu super certo Se vocês quiserem mais alto, daí tem que dobrar a receita, tá bom? Viram gente como é muito fácil de fazer Eu espero que vocês tenham gostado Façam em casa para vocês verem Fica bem fofinho e uma delícia É só rechear do recheio que vocês quiserem Que vai ficar ótimo Então não deixem de curtir Para eu saber que vocês gostaram Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Música